Olá, eu sou a Iris Costa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vila Isabel e hoje eu quero falar com você sobre a mensagem da cruz. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou, tomou a forma de servo e se humilhou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E por ele nós fomos atraídos de pecador ao crucificado. Sabe por quê? Para deixar ali as nossas angústias, para deixar ali as nossas dores, para deixar ali o nosso fardo, para deixar ali os nossos pecados. Por ele nós somos purificados e somos transformados no precioso sangue de Cristo Jesus. Jesus, querido amigo, aceite o perdão de Deus, aceite esse grande amor, aceite a mensagem da cruz e seja transformado. Que nessa Páscoa você tenha essa convicção, que você tenha uma mensagem, uma mensagem que ficou cravada ali na cruz do Calvário, que soa no seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo e tenha uma feliz e abençoada Páscoa, em nome de Jesus.